Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Aplausos 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 E começa a partida, a bola já está em jogo. Aplausos 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 Deixou o marcador da saudade. Olha que bonito o peixinho dele Melhor de cabeça Mas errou o alvo Não dá pra cobrar mais do cara Não é fácil acertar um peixinho como esse Rato Gustavo Kelvin Shailon Defendeu bem o goleiro Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem A batida Foi uma boa chance Quase saiu o gol Faltou um pouquinho mais de precisão Friência ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Gustavo Gustavo Luiz Fernando Vem o passe Levantou bem no meio da área Muita bola rolando Mas por enquanto nada de bola na rede A metida de bola Capricha no cruzamento Kelvin Aí ele pensou Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Luiz Fernando Tá querendo chegar perto da área Caio Procurou alguém ali na frente Tentou o passe Gustavo Gustavo Meteu a bola pra frente Lançamento por entre a defesa Caio Marlone Fez o simples e afastou o perigo Foi uma belíssima tentativa Porque não há mais tempo pra nada Méritos da defesa que não tomou gol Deméritos do time que acabou não fazendo esse gol Mas jogaram bem Tem todo um segundo tempo pela frente E às vezes tem isso Um 0x0 que merecia muito mais Merecia gols Aqui ainda não há gols Vem a batida Gol O time voltou bem mais ligado No começo do segundo tempo Tocou pro gol E correu pro abraço Não dá pra você ensinar alguém A ser criativo em qualquer área de atuação Mas no campo de jogo Quem tem um cara como esse pra finalizar Não precisa nem criar muita coisa Deixa que ele vai lá E faz o que fez Está aberto o placar Parece que os caras ficaram no vestiário Não voltaram pro segundo tempo E já tomaram o gol É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo Tem que atacar Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton Eu vou falar uma coisa Que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então eu não vou falar Tá bom? Com o Paulo Contigo Olha o cruzamento Apareceu bem na hora Luiz Fernando Grande defesa do goleiro Essa é uma defesa de uma autêntica buraca Era uma bola bem difícil Luiz Fernando Desarmou o adversário Desarmou o adversário E saiu com ela Marloni Vai tentar a batista de um gol Gol Gol! Que golaço Muita categoria O Atlético Goianiense Colocou o sangue novo em campo Correta alteração O cara tava um peso morto em campo Tinha mais a que sair Será que empatar Será que empatar tá bom? Eu acho que dá pra buscar a vitória Ele chegou com tudo E acabou cometendo a falta Hamilton tem pouco tempo até o final agora Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar Bola enfiada pelo meio da defesa Esse é um tiro direto É sempre perigosa A bola para a frontálogo Caramba Ele pode até tentar conversar ali com o Juizão E com a coisa toda Mas convenceu uma outra história O jogo está no finalzinho Mas ainda há tempo para a cobrança Chutou pra longe Pra arrumar a casa Chegou junto E conseguiu roubar a bola Lá vem o tiro Fez o lançamento pra frente Não vai acontecer mais nada O Juiz está encerrando a parte